Não sei o que é que eu faço Não sei o que fazer Não sei o que é que eu faço Assim tão longe de você Meu bem, volte pra mim Estou a te esperar O nosso amor tão grande Assim não pode terminar Pois eu estou aqui E este é meu lugar E aqui eu vou ficar Volte para mim Preciso de você Não consigo te esquecer Não sei o que é que eu faço Pois eu estou aqui Pois eu estou aqui E este é meu lugar E aqui eu vou ficar Volte para mim Preciso de você Não consigo te esquecer Não sei o que é que eu faço A CIDADE NO BRASIL